Hoje a gente vai tá jogando aí um The Last of Us aí, cara. Glória! Chega mais, chega mais. Cafézinho aí, ó. Cafézinho. Queijinho que eu sou mineiro, né, véi? Nada a ver. Vamos tomar um queijinho aqui, ó. Vamos começar aqui um novo jogo. Normal, moderado. Isso. Beleza. Vamos lá. Bora! Tô jogando no PS4 Pro. Hum, é mesmo! Desculpe! O ouvido tá coçando. Devo ter tomado banho direito, não. Mas vamos lá. Não sei o que aconteceu. Irineu! Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. Coloca essa luz um pouco mais longe. Você atravessa meio país com a pessoa. Ela precisava achar um sentido pra imunidade dela. Quer dizer, às vezes não. Acho que eu tava começando a acreditar nessa história de cura. Eu tô chegando. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. achamos os vagalumes graças a ela eles iam mesmo produzir uma cura o único problema é que ela morreria meu deus o que você está fazendo aqui? agora eu estou a fim de relaxar não vou deixar você levar ela ela é o futuro pensa em todo mundo que vamos salvar não caramba, joel caramba, joel o que você fez? pipoco come no pé do ouvido salvei ela vem meu anjo está tudo bem tudo bem joel terror, joel terror caralho caralho, cozum essa essa é foda o que a Ellie sabe? falei para ela que só fizeram os exames eu falei que a imunidade dela não servia e ela acreditou? não falou nada melhor a gente voltar melhor a gente voltar o lugar bonito demais, velho você está doido, cara? é a verdade? nossa, é muito bonito, velho muito bonito, cara e é uma boa boaam o tempo ah anjo acompanha é um o tempo とか est e nós temos tentfone tudo a gente é Dois mil anos depois. Relaxa, deixa comigo. Vai na frente. Certeza? Aham. Tá. Voltando àquele assunto de antes. Acho que não teria feito diferente. Levo isso para o túmulo, se precisar. Te vejo depois. Vem. Oi. Sabe daqui, meu. Ele? Sabe daqui, mano. Sabe daqui! Sabe daqui! Ai, ai! Cacete! Você quase me mata do coração. Cagado! Eu bato na porta, mas... E aí? E aí? E aí? O que foi, Joel? Só queria te ver. Sabia, não? O pessoal tá... Sabe, falando de como você é impressionante e... Como tá sendo... Prestativa. Aham, sim. Aham, sim. Que bom. É. O Tom e eu saímos um dia desses, aí... E aí? Ele... Ele... Ele me contou uma piada que me fez lembrar de você. Era... Ah, troca. Agora eu esqueci. Tinha a ver com o relógio. Como é que... Joel, já tá... Meio tarde. Eu tenho que... Acordar daqui a umas horas. Ah, eu sei, eu sei. Eu já vou te deixar em paz. Eu só... Quero te mostrar uma coisa. Pera só... Um segundo. É essa peça que você queria? O que é isso? Esse é o tal do Mula. O pessoal chama isso aqui de... Violão. É verdade. Palhaço. Quer ouvir um negócio? Tá bom. Beleza. Me promete... Que não vai rir. É, tá bom. Eu não vou rir. Não vou. Vou confiar em você. Vamos lá tocar violão, né? Violar, tocão. Eu sou obrigado a falar. Tá uma porra. Tá uma porra. Não vou. Amém. 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 Enfim. Tá aí. Então. Não foi horrível. Fazer o quê? Por mim tá valendo. Esse é seu. Não. Nem sei como tocar isso aí. Eu prometi que ia te ensinar a tocar. É mesmo. Que tal uma primeira aula amanhã, à noite? Tá. Beleza. Beleza. Você... Você lembrou da piada? É. Por que é ruim jogar relógio fora? Não sei. Por que é perda de tempo. Nossa, que bosta. Ruim demais, Diogo. Essa é boba. É. Pois é. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.